O Ceará já registrou 304.640 casos confirmados de Covid-19 e confirmou 9.704 ópte em decorrência da doença. Os dados são da plataforma IntegraSUS da Secretaria de Saúde do Ceará, atualizada neste domingo, dia 6, às 15h58. O Ceará é um dos estados onde a média de mortes está em alta. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos sete dias até a publicação desse balanço em relação à média registrada duas semanas atrás. A alta no estado é de 87% a maior do país. José Luleite, da Rádio e TV Patativa de Açaré.